Olá! Neste vídeo nós vamos falar do dia em que o Bahruan revela o seu segredo para Maia. Mas antes do vídeo, se você gosta da novela Caminho das Índias, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Vamos ao vídeo! O Bahruan e Maia estão conversando. E o Bahruan diz Maia, eu sou um Dalit. Maia fica chocada. Olha e diz Sunid. E o Bahruan repete, eu sou um Dalit. E a Maia diz, pare Bahruan, pare, eu não quero mais que você faça esse tipo de brincadeira. E o Bahruan diz, o Shankar é um Brahman. O Shankar é, Maia. Ele me adotou quando eu era menino. Ele é um Brahman. Não eu. Não eu. E a Maia diz, você, você só pode estar brincando. Não, Maia, chora. E diz, você só pode estar me testando mais uma vez. O Bahruan diz, não. Eu senti medo de te perder, Maia. Eu senti muito medo de te perder. Eu sabia que eu iria te perder quando eu te contasse. E a Maia, chorando, diz, você é um intocável. Um intocável. E o Bahruan diz, me perdoa. E a Maia, chorando muito, grita um Dalit. Um intocável, Bahruan. Um intocável. Bahruan, era tudo mentira, então. E o Bahruan diz, eu te amo. Isso nunca foi mentira, nunca. Desde a primeira vez que eu te vi, Maia. Diante do altar de Ganisha, eu sempre amei você. Eu achei, eu achei que fosse um sinal. Um sinal, Maia. Um sinal de que eu podia amar como todo mundo. Que eu podia amar e sonhar como todo mundo, Maia. Eu sou um Dalit, Maia. Uma poeira. Uma poeira. Entende? Você entende o que eu sinto? Mas o meu coração é como o seu, como o de qualquer pessoa, como o Brahmani. Eu amo você. E Maia fica se recordando dos lindos momentos que viveu ao lado do Bahruan. Maia, chora, se afasta. E o Bahruan diz, Maia, quando você olhava pra mim, quando você dizia que me queria, que eu era o seu noivo, Maia, quando você me dizia isso, eu me sentia, eu me sentia importante. Eu ia te contar, eu ia dizer pra mim mesma, amanhã, amanhã, deixe. Eu viver mais esse momento, quem sabe, ela se apegue mais a mim. E não se importe que eu seja um intocável. Bahruan chora muito. E o Bahruan diz, viu, como eu sonhava, Maia. Como eu sonhava. Bahruan diz, eu me jogo no poço, se você quiser. Eu me fólico numa figueira. Eu me jogo no fogo, Maia. Diga o que eu faço, diga. Diga, Maia, diga. Diga o que eu faço. É só você pedir. Maia, chora mais ainda. E o Bahruan diz, me bata se você quiser. Eu ofendi você. Sei que te ofendi. Eu ofendi você. Maia, chora muito. E o Bahruan senta no chão arrasado, chorando. Maia, chorando, diz, ai, Bahruan. E o Bahruan diz, me perdoa. Por favor, me perdoa, Maia. Maia, se aproxima do Bahruan. Toca no Bahruan. Bahruan se surpreende. Olha para Maia e diz, nunca ninguém me tocou. Nunca ninguém me tocou, Maia. Maia faz carinho no rosto do Bahruan. E abraça forte o Bahruan. Bahruan, chorando, diz, nunca ninguém me abraçou de verdade. Sabendo quem eu era, nunca. Nunca ninguém me abraçou. Sabendo que eu era um intocável. Bahruan implora o perdão da Maia. Maia, olha para o Bahruan e diz, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. Eu amo muito você. Eu amo você. E o Bahruan diz, eu te amo. Os dois se declaram um para o outro e se abraçam forte. E a Maia aceita o Bahruan, mesmo sabendo que ele é um intocável. O que vocês acharam do vídeo? Escreva nos comentários o que você está achando da novela e qual o seu personagem favorito. Muito obrigada e fiquem com Deus. E aí E aí E aí Obrigado.